Música 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 Ó, ó Música Firmeza hein Música Música Chamou, chamou agora Olha lá Música Música E aí Demoração Nada a mão do ritmista Do DJ Do bandeiro do repentista Onde vou Meu amor Não saber que ali vai o Maloqueiro Apaixonado por você Aí, de nego velho Filosofia, palavra boa É poesia, a calma Acorda é alegria e dá-lhe palma A minha alma ainda é escrava Da boa Música 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 E daí eu tęo É tipo sto Tá na mão do ritmista Fundo DJ O pandelo do repetição Onde for meu amor Não saber que a língua é o que é O que é meu amor? 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 Minha alma é escrava da bohemia Perdoa, perdoa Quem joga a chave Enquanto você briga Minha mente medita no tempo Tá na chave Música é luz Ninguém faz É pra dividir conturos Igualzinho o som faz Sem vacio Sem cobiça Sem demanda Pois não é toda palavra Que se encaixa no bolsão Tá bonito isso, hein? Meu coração Tá na mão do ritmista Então, o jogo foi muito fé Tava esperando com muito tempo E quer dizer que Hoje a gente faz a vida Semana da minha vida E um sucesso e um abraço pra ele Valeu, investida, sucesso E felicidade pra você Com Deus, abração A gente faz a vida Que se encaixa no brain Eation A gente faz a vida Nomura E o Belgique É da magnitude E a verdade Que se encaixa no Abraham É da dir Uma